Campanhas pra nós mesmos, eventos pra nós mesmos Estocamos o maná para nós Oramos por nós e pelos nossos O reino virou negócio O dízimo importa mais do que os corações Enquanto ele tá querendo Quem nós nem pensamos ou nos preocupamos Oramos errado há séculos, dias, horas e anos Nos afastamos Há um evangelho de fariseus Cada um escolhe os seus E se inflamam na glória do sistema Ah, enquanto isso no mar ajota O João desapareceu Esperando os seus velhos da grande Ceará A Amazônia queima Uma criança morre Os animais se vão Superaquecidos pelo ego dos irmãos Um evangelho de fariseus Estamos apodrecendo o corpo de Cristo O sangue não tá circulando O sangue tá coagulando Estamos no ápice da nova era E a falsa noiva se rebela Contra o noivo que espera Ver um caráter cristão Ah, um evangelho de fariseus Cada um escolhe os seus E se inflamam na glória do sistema Ah, enquanto isso no mar ajota O João desapareceu Esperando os ceifeiros da grande Ceará Parará Parará Um evangelho de fariseus Parará Um evangelho de fariseus Parará Um evangelho de fariseus Um evangelho de fariseus Parará Obrigado.